Pega a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e vamos abri-la no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, capítulo 54, eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo de número 5, Isaías capítulo 54, do versículo 1 ao versículo de número 5, glória a Deus, Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui, esse texto aqui irmãos, fala da igreja, nós vamos falar da igreja, quem é a igreja aqui diz amém? Glória a Deus, Isaías 54, primeiro a seguir, diz assim, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que desde, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor, Amplia o lugar da tua tenda, ouça bem, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, não temas, porque não serás envergonhada, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viúves, porque o teu criador, é o teu marido, senhor dos exércitos, é o seu nome, e o santo de Israel, é o teu redentor, ele será chamado, o Deus, de toda a terra, amém? Que palavra maravilhosa, não é? Levanta a sua mão, ou a sua bíblia sagrada, fechem os teus olhos, e orem dizendo assim, meu Deus, eis aqui, a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, e é infalível, e é digna, de toda a nossa, aceitação, senhor, o meu coração, está atento, a sua palavra, edifica-me, pela tua palavra, pois ela é, edificadora, amém? Sim, pode tomar o seu assento, em nome de Jesus, e eu quero ouvir palmas, misturado com glória a Deus, vamos melhorar isso aí, porque é para Jesus, vamos, pode glorificar, pode glorificar, Toda honra e toda glória é dele, a ele glória, a ele louvor, a ele honra, a ele honra, a ele glória, Aleluia Meus amados Eu quero chamar a sua preciosa atenção Para a nossa meditação neste texto sagrado Nós somos igreja de Cristo Jesus E é bom a gente analisar este texto sagrado Pois ele fala da igreja De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O profeta Isaías Na inspiração de Deus Ele está falando neste texto sagrado da igreja Na forma embrionária de Deus Depois ele fala na igreja Como ela se forma E como ela se cresce Como ela vai crescendo A sua formação E como ela cresce E em seguida ele destaca aqui A igreja E seu maior alcance Depois ele destaca que a igreja haverá de crescer E não diminuir E finalmente ele destaca que a igreja é de fato A expressão de Deus Então guarda todos esses tópicos Que nós vamos passar ligeiramente Rapidamente Só para termos uma ideia Do que o profeta está dizendo aqui Neste capítulo 54 Do versículo 1º ao versículo de número 5 Que são os versículos que nós lemos Encontramos uma evocação profética Da igreja De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo No tempo e na eternidade Isso quando historicamente Ela ainda não havia sido estabelecida Ela ainda não havia sido formada Ela ainda não havia sido edificada Mas na mente de Deus Ela já existia Antes da sua fundação Por isso eu estou dizendo Que o profeta Isaías Ele fala em primeiro lugar Neste texto sagrado da igreja Na forma embrionária de Deus Levando em conta Que ela não havia sido ainda estabelecida Ela não havia sido ainda edificada Por isso ele está dizendo aqui No versículo 1º Canta ó estéreo Que não deste a luz Exulta de prazer com alegre canto E exclama Tu que nunca tiveste dores de parto Tu que nunca tiveste dores de parto Porque mais são os filhos da desolada Em outra tradução da solitária Do que os da casada Diz o Senhor Meus amados irmãos O profeta olhava para um pouco mais além Dos setecentos anos do futuro da igreja E humanamente falando Ela era pouca Ou nada tinha a oferecer ao povo No tempo No tempo e na eternidade O Espírito Santo apenas ordena Dizendo Canta ó estéreo Que não deste a luz Exulta de prazer com alegre canto E exclama Tu que nunca tiveste dores de parto Porém Meus amados irmãos Você vai observar Que o mesmo Espírito Veja bem O mesmo Espírito Diz Que mais são os filhos da desolada Do que os da casada Ouça bem Foi sempre assim E sempre será A igreja que sempre Representou nada no tempo e na eternidade Ela é hoje e sempre será no futuro O inimigo não impedirá a sua atuação neste mundo O inimigo, o diabo, o inferno Vai fazer aquilo que lhe é possível Para impedir a atuação da igreja neste mundo Mas ele não a impedirá Ele vai persegui-la Mas ele não a impedirá Dela atuar Nesta terra Aleluia Em Mateus no capítulo 13 Do versículo 31 ao versículo 33 Mostra como Floresce e cresce E frutifica a igreja do Senhor O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda Que um homem Pegou E semeou no campo Embora seja a mais pequena de todas as sementes Contudo Quando cresce É maior do que As hortaliças E se transforma em árvore De sorte que vem As aves do céu E se aninham Nos seus ramos O reino dos céus É semelhante ao fermento Que uma mulher toma E introduz em três medidas de farinha Até que tudo Esteja Levedado Meus irmãos A igreja de Jesus Cristo Nasceu no coração de Deus E foi edificada por Jesus Cristo Antes da sua formação Antes de ser estabelecida Antes de ser edificada Ela nasce no coração de Deus Ela nasce no coração de Deus E quando Jesus Cristo E quando Jesus Cristo vem Ele a edifica E ele diz Edificarei A minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Aleluia A igreja A igreja Como se forma E se cresce O versículo 2 Está dizendo o seguinte Amplia o lugar Da tua tenda E as cortinas Das tuas habitações Se estendam Não o Em peças Alonga As tuas Cordas E firma Bem As tuas Estacas Mediante este Desejo De Deus A igreja Foi formada E destinada Ao crescimento Como mostra O texto Isso é Demonstrado Nos quatro Verbos Afirmativos Ouça bem Amplia Estende Alonga E firma Amplia Estende Alonga E firma Vamos analisar Passo a passo Amplia o lugar Da tua tenda Queridos irmãos A igreja Sempre começou Sou muito pequena Como uma semente De mostarda Ela é destinada A crescer A crescer E a crescer A igreja É destinada Não por si mesma Mas por Deus A crescer Para a glória Do nome de Deus É para a glória Do nome de Deus Após 30 anos De seu Princípio Histórico O apóstolo Paulo Afirma Ouça bem Primeiramente Dou graças Ao meu Deus Olha o que Paulo afirma Primeiramente Dou graças Ao meu Deus Por meio De Jesus Cristo No tocante A todos vós Porque em todo mundo É anunciado A vossa fé Paulo diz isso Em Romanos 1 8 Desde a sua formação O diabo tem lutado O diabo tem feito Aquilo que lhe é possível Para desativar A igreja De suas atividades Para bloquear A igreja Afim de que ela não cumpra A missão de Deus Nesta terra Quando ela se forma Pensava-se Que ela não ia vingar Mas o Espírito Santo Sempre esteve Ao lado da igreja Sempre esteve Ao lado da igreja E ela foi formada E destinada A crescer A crescer A crescer A crescer Ainda que o diabo Tente diminui-la Mas ela foi destinada A crescer Amplia o lugar Da tua tenda Queira ou não Queiram Os inimigos Da igreja A palavra de Deus Está dizendo Amplia o lugar Da sua tenda Depois está dizendo Estendam Não o impeças Estendam Não o impeças Como já mostramos Em Mateus Em Mateus capítulo 13 Versículo 31 32 E 33 O reino dos céus Assemelha-se A menor semente Da hortaliça Mas é destinada A crescer A crescer A crescer Você está entendendo O que eu estou dizendo? Aleluia Louvado seja Deus Então veja bem A menor semente Das hortaliças Mas é destinada A crescer A crescer E a crescer A ponto De seus ramos Estenderem E aninharem As mais Diferentes Aves Do céu O crescimento Da igreja Significa Que ela Não apenas Cresce Cresce Em quantidade Mas também Em qualidade A igreja É levedada Com a atuação Do Espírito Santo Por isso Quero dizer A vocês Que Na igreja Pode faltar Muitas coisas Mas tem uma coisa Que não pode faltar Na igreja Pode faltar Luxo Na igreja Pode faltar Bancos Confortáveis Na igreja Pode faltar Um altar De luxo Na igreja Pode faltar Muitas coisas Desta natureza Mas tem uma coisa Que não pode faltar Na igreja Que é A terceira pessoa Da Santíssima Trindade O Espírito Santo Não pode faltar Na igreja Ela cresce Mediante A atuação Do Espírito Santo Dentro dela Aleluia Louvado Louvado Seja Deus Ainda diz Alonga As tuas Cordas Meus irmãos A igreja Com os templos Na forma Que conhecemos Hoje Passou a existir No terceiro século De nossa era As congregações No princípio Eram como Tendas Por ser mais fácil De fazê-las E mais fácil De desfazê-las No sentido No sentido de Torná-las Cada vez Maior Qualquer que seja Hoje o preço É No investimento De alongar Uma congregação Devemos fazê-la Com os recursos E meios Que a graça De Deus Nos proporciona Porque A igreja Ela foi Destinada A crescer Por isso A palavra Está dizendo Mais uma vez Alonga As tuas Cordas Quando nós Olhamos Para a igreja Primitiva Nós vamos Encontrar Escrito Ali em Atos Se não me falha Memória No capítulo 2 Versículo 42 A seguir Que a igreja De Jesus Cristo Já naquela época Ela Crescia Diz A palavra Ali Que todos os dias O Senhor Acrescentava O número De salvos Naquela igreja Todos os dias O Senhor Acrescentava O número De salvos Naquela igreja Por isso Daí O grande Desespero De Satanás Já naquela época Quando Todos os dias O Senhor Acrescentava O número De salvos Na igreja Estabeleceu-se Por parte Das autoridades Contrária Ao crescimento Da igreja Por partes De religiosos Contrário Ao crescimento Da igreja Uma grande Perseguição A ponto De parar A igreja Mas aquela Perseguição Que houve Em Jerusalém Naquela época Resultou Ainda mais No crescimento Da igreja Porque ela Foi destinada A crescer Estendam Não o impeças Alonga As tuas Cordas Aleluia Louvado Seja Deus Aí diz ainda Firma bem As tuas Estacas Olha só Firma bem As tuas Estacas O diabo Fica doido Com isso Irmão Satanás Fica maluco A cabeça Do diabo Tá inchada Firma bem As tuas Estacas O termo Firmar Tem a ver Com a ênfase Das primeiras Três Afirmações Amplia Estenda E alonga Queridos A igreja Deve Firmar Suas Estacas Através Do ensino E do Doutrinamento Bibliocêntrico Eu vou repetir Isso Pra você Entender A igreja Deve Firmar Suas Estacas Através Do ensino E do Doutrinamento Bibliocêntrico Ou seja Nosso Ensinamento O ensinamento Para a igreja Tem que estar Dentro da bíblia Sagrada Estabelecidos Na bíblia Sagrada Porque aqui Está A doutrina Para a igreja Para a igreja Atuar Para a igreja Adorar Para a igreja Servir a Deus Para a igreja Cumprir O seu papel Principal Nesta terra Paulo diz o seguinte Em 2 Timóteo Capítulo 3 Versículo 10 Ao versículo 12 Tu porém tens Seguido De perto O meu ensino Procedimento Intenção Fé Longanimidade Amor Perseverança Aí ele completa Perseguições E aflições Quais me aconteceram Na Antioquia Em Icônia Em Listra Quantas perseguições Sofri Mas o Senhor De todas Me livrou Mas o Senhor De todas Me livrou Firma bem As suas Estacas Uma igreja Sem doutrina Bibliocêntrica Suas estacas Não estão firmes Mas uma igreja Que transmite Que prega Uma doutrina Bibliocêntrica As suas Estacas Estão bem Firmadas Os crentes Vivem Vivem O verdadeiro Cristianismo Bíblico Seu procedimento É adequado Com a palavra Sua intenção Sua fé Os crentes Têm amor A Deus E ao próximo Os crentes Têm fé Fé Suficiente Para vencer Tribulações Aflições E perseguições As aflições As perseguições Tem a ver Com o crescimento Da igreja Conforme A igreja Vai Estendendo-se Alongando-se Firmando bem Suas Estacas Ela vai sofrendo Perseguições Oposições O diabo Vai se levantando Mas ela está Bem firmada Porque ela está Bem doutrinada E a sua doutrina Não é de homem É bibliocêntrica Então ela está Bem firmada Ela está Bem alicerçada Ela não vai romper O diabo Não vai derrubá-la Oh Aleluia Você pode glorificar O nome de Jesus Aleluia Aleluia Paulo falou que ele sofreu Perseguições Mas de todas elas O Senhor O livrou Nós somos igrejas Nós somos igrejas Nós somos igrejas Aleluia A estaca A estaca tem que estar Bem firmada Tens observado A palavra O ensinamento Da palavra A igreja primitiva A bíblia sagrada Diz Que ela perseverava Na doutrina No partir do pão Nas orações Ela perseverava Na doutrina No partir do pão Nas orações Por isso a igreja Crescia Mesmo em meio As perseguições Mesmo em meio As oposições Mesmo em meio As adversidades Aquela igreja Crescia Aquela igreja Se estendia Se alongava E firmava Suas estacas Por que? Porque perseverava Na doutrina Na oração No partir do pão Na comunhão Nós somos igreja Aleluia Bendito é o nome Bendito é o nome De Jesus Aí no versículo De número 3 A palavra Está falando No maior alcance Da igreja Quem a igreja Alcança Versículo 3 Do texto Em foco Porque transbordará A mão direita E a esquerda A tua posteridade Possuirá As nações E fará que sejam Habitadas As cidades Assoladas Você está entendendo Porque transbordará A mão direita E a esquerda E a tua posteridade Possuirá As nações O que na bíblia Seria uma Redundância Na verdade Não constitui Na verdade Não constitui Um erro Em coisa Alguma Mas é Um aviso São as setas De indicação Para o caminho Que devemos Trilhar A bíblia Mostra Que todos Quantos Expressam A ordem Amplia Estenda Alonga E firma Estejam prontos Para ver O que Deus Fará Aleluia Aleluia Você está pronto Para ver O que Deus Vai fazer O que Deus Vai Ainda Fazer Isto Meus Irmãos Independe De nós Como Afirma O texto Supracitado Como Igreja Ouvimos Ouvimos A voz De Deus Dizer Pede-me E eu Te darei As nações Por herança E os fins Da terra Por sua Possessão Salmos 2 8 Aleluia O diabo O diabo Não quer Mas a igreja Alcança As nações Eu vou repetir O diabo Não quer Mas a igreja Alcança As nações Aleluia Eu vou repetir Pela terceira vez O diabo Não quer O inferno Não quer Os inimigos Da igreja Não quer Mas a igreja Alcança As nações Sabe No coração De cada Membro Da igreja Há Uma palavra Chamada Id No coração De cada Membro Da igreja Tem a palavra Id Porque Jesus Disse Id Por Todo O mundo Id Por Todo O mundo Pregai O evangelho A Toda Criatura Veja que Desde A formação Da igreja O diabo Tentou Paralisar A igreja E pensava-se Que ela Não ia Vingar Mas Jesus Disse Id Por Todo Mundo Pregai O evangelho A toda Criatura O profeta Já profetizava Porque Transbordará A mão direita E a esquerda E a tua posteridade Possuirá As nações Aleluia E o Senhor Deus Disse Pede-me E eu te darei As nações Por herança E o fim Da terra Por sua Possessão A igreja Alcança As nações Queira ou não Queira o diabo Ela alcança Ela vai cumprir O propósito De Deus Aqui Eu vou repetir Ela vai cumprir O propósito De Deus Nesta terra Ah o diabo Fica doido Com isso Mas eu vou repetir De novo A igreja Vai cumprir O propósito De Deus Nesta terra O diabo Pode fazer O que lhe for Possível A igreja A igreja Vai cumprir O seu propósito Ou seja O propósito De Deus Nesta terra Aleluia Nós Somos Igreja Quem é igreja Aqui levanta a mão E glorifica Neste texto Sagrado O profeta Ele Ele está dizendo Que a igreja Haverá de crescer E não De diminuir Veja bem Ouça o versículo 4 Olha aí Não temas Não temas Não temas Não serás Envergonhada Não te envergonhes Não serás Não serás humilhada Serás Envergonhada Envergonhada Em provérbios Em provérbios No capítulo 3 Versículo 23 Ao 26 Ouça bem Diz Então andarás Seguro Pelo teu caminho E não tropeçarás O teu pé Quando te deitares Não temerás Quando te deitares O teu sono Será suave Não temas O pavor repentino Nem a assolação Dos ímpios Quando vier Pois o Senhor Será A tua Esperança E guardará Os teus pés De serem Presos Te esquecerás Da vergonha Da tua mocidade Em 1 Timóteo No capítulo 4 E no versículo 12 Nós vamos ler o seguinte Ninguém despreze A tua mocidade Mas Se Exemplo Dos Fieis Na palavra No trato No amor No espírito Na fé E na pureza Satanás Satanás tenta Tenta diminuir A igreja Humilhar A igreja E menosprezar A igreja Quando ele vem Para humilhar Para diminuir Para menosprezar A igreja É no sentido É no sentido De nos Intimidar Afim de que nós Paramos Ele quer diminuir A igreja Ele o diabo Mas a igreja Ela é Forte A igreja É forte A igreja É forte A igreja É Forte Aleluia Glórias Ao nome Do Senhor Sabe Por que A igreja É forte Porque as suas Estacas Estão Firmes As suas Estacas Estão Firmes Aleluia Terian Declama Labaxandarai Aleluia A igreja É forte O diabo Vai tentar Mas não vai Intimidá-la O diabo Vai tentar Pode procurar Humilhá-la E Menosprezá-la Mas ela Andará De cabeça Erguida Ninguém Vai Envergonhá-la Ela Estará De cabeça Erguida Falando Aleluia Proclamando Aleluia Avançando Aleluia Não Te Envergonhes Uma pessoa Acanhada Envergonhada Ela anda Cabisbaixo Ela não tem Como levantar A cabeça E se expressar É assim que o diabo Quer Ele quer humilhar Envergonhar A igreja A ponto dela Ficar Cabeça Desbaixa Não ter Não ter como Levantar A cabeça E se expressar Mas ele se engana Porque ele tenta Mas a igreja está sempre de cabeça erguida Formulando o seu protesto Contra o erro Formulando o seu protesto Contra o pecado Formulando o seu protesto Contra a imoralidade Formulando o seu protesto Contra o sistema Mundanizado Aleluia Aleluia Esta noiva Esta noiva Que foi formada Esta noiva Que ampliou-se Esta noiva Que estendeu-se Esta noiva Que alongou-se Esta noiva Que firmou bem Suas estacas Esta noiva Que cumpriu bem O seu papel Nesta terra Cumprindo Os propósitos De Deus Nesta terra A marcha nupcial De Deus Já está tocando E o noivo Está chegando O noivo Está chegando Glórias ao nome Do Senhor Eu disse Que a marcha nupcial De Deus Já está tocando E o noivo Está descendo Para casar-se Com a sua noiva Aleluia Aleluia O versículo 5 Está dizendo Pois o teu Criador É o teu Marido A igreja Deve guardar Puro Os vestidos Da sua Separação A sua Cidade E seus Tesouros Não são Deste mundo Sua vocação E sua Benção São Celestiais Sua Sabedoria Desce Do pai Da eternidade Seus Pensamentos E afeições Estão Voltados Para as Coisas Lá do alto E não Para as Coisas Aqui Debaixo Sua Esperança Aleluia Aleluia Ela deve meditar Nas coisas Do espírito E não Nas coisas Da carne Sabe por que? Porque a marcha Nupcial De Deus Já está Tocando Aleluia Aleluia E o noivo Já está Descendo Encontrar-se A Com a noiva E Subirá Com a noiva E lá Na boda Do cordeiro Haverá Festa De casamento O noivo Vai casar Com a noiva O noivo É Cristo A noiva É a igreja Você É Igreja Aleluia Que Deus Lhe abençoe Que Deus Lhe abençoe Que Deus Lhe abençoe Fique em pé Em nome De Jesus Fique em pé Levanta a mão Aí irmãos Em nome De Jesus Você É a igreja Aleluia Eu não sei Por que Mas desde Quando comecei A pregar Aqui Eu sei Que a mensagem É simples Mas estou Dizendo Sempre Você É a igreja Nós somos Igreja E tem gente Que até agora Não deu Glória Eu não entendo Isso Pastor Ronaldo Tem gente Que até agora Não deu Glória Será por que Será por que Será que é porque Não se sente Igreja Quem é igreja Levanta a mão E dá Glória Aleluia Pai querido Amado Nós te amamos 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 Senhor Ó Deus Obrigado 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 Pela palavra Que tu nos deste Obrigado Pela palavra Que tu nos deste Obrigado Pela palavra Que tu nos deste Senhor Que o teu Espírito Santo Seja conosco Que a glória Do Senhor Esteja presente Neste lugar Aleluia Pode dar louvores E adoração Ao nosso Deus Amém Amém Amém